Hoje vou apresentar para você um esporte bem diferente, vou mostrar como é o clife aqui na cidade de Aios de Molaus, na ilha de Creta, na Grécia. Vamos lá e ver você. Vários esportes que acontecem no verão na cidade de Aios de Molaus, um deles é o clife, que é um mergulho ornamental, salto ornamental. Olha, a distância é incrível, inclusive no passado, na Segunda Guerra Mundial, de lá deixaram os tanques de guerra mergulharem no lago. O lago tem uma profundidade desconhecida, as pessoas não sabem, pois nunca foi achado os tanques de guerra dos alemães aqui no lago. Mas hoje vamos falar de festa, vamos falar do clife, um esporte que acontece, inclusive temos um brasileiro que já bateu o recorde. Os flipdivings são saltos incríveis, feitos lá de cima do penhasco. E o nosso brasileiro tem um nome muito em comum, Lazo Schaller, pois ele foi adotado aos dois anos por uma família suíça, apaixonada por esporte, que modificou sua vida drasticamente. Aos quatro anos, incentivado pela família, começou a praticar ginástica e natação. Foi aos 16 que iniciou a modalidade do cliffing diving e bateu o recorde. Lazo bateu o recorde na Suíça, na cidade de Ticino, numa cachoeira. O recorde dele foram quase 60 metros de altura. Dizem que são três torres de Pisa. Os ancestrais princípios de Mana e Pono, o poder e o equilíbrio, eram cruciais quando o desporto de Liu e Kiwi, que se traduz para algo comum. Saltar com os pés para a água sem fazer salpicos surgiu nas ilhas do Pacífico durante o século XVIII. Estes princípios mantêm-se ainda hoje. São essenciais para fazer este desporto. Desde 2009, o circuito mundial do Red Bull Cliff Diving tem levado aos quatro cantos do planeta a ação lindíssima e os saltos complexos pelos quais este desporto é conhecido. Obrigado. 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 Obrigado.